Então, a gente está aqui agora com o Lércio Cosentino, CEO da TOTOS. Lércio, primeiro, obrigado pela presença. Ah, cara, obrigado pela oportunidade. E assim, eu vejo que você é de uma época do empreendedorismo, onde não existia startups de tecnologia, esse termo. Eram as empresas de informática lá atrás, né? Isso. Como é que você vê essa diferença do ecossistema lá atrás com o ecossistema hoje, com toda a disponibilidade para os novos empreendedores? Eu acho que é importante o seguinte, se a gente pensar no nível de concorrência que existia lá atrás, é muito menor do nível que você tem hoje. Mas, por outro lado, você não tinha o ecossistema de apoio que você tem hoje. Então, é mais difícil empreender lá atrás ou agora. Se pensar em termos de concorrência, agora tem muito mais concorrência. Mas, por outro lado, quando você olha o nível de compromisso do empreendedorismo e todos os recursos que tinha no Brasil, agora é mais fácil. Colocando as duas coisas na balança, continua difícil empreender. E, assim, uma coisa, a gente, hoje o nosso videocast, o Manderander, ele tem um dos maiores acertos de entrevista com empreendedores de tecnologia, né? E o que a gente vê sempre é a dificuldade do empreendedor escalar junto com o negócio. Então, você começou lá atrás com a Siga e depois você montou a MicroSiga, né? Uma empresa de automação de pequenas empresas, com sistemas de gestão, que depois passou por IPO, consolidação de mercado. Como é que foi você, como empreendedor lá atrás, uma pequena empresa, conseguir passar por tudo isso e continuar no comando do negócio? Eu acho que é importante o seguinte, eu acho que todos nós temos que se reventar a cada instante. Então, eu falo muito, a gente tem que ter, dividir toda a nossa história, toda a nossa carreira em etapas. Para que você realmente entenda aquilo que você precisa fazer em cada momento, aquilo que você precisa se aperfeiçoar, aquilo que efetivamente você precisa estar disposto a se desafiar para entregar em um determinado momento. Então, o que a gente vê exatamente em tudo que nós fizemos, como MicroSiga, como Siga, MicroSiga, Tops, assim por diante, foi constantemente se desafiar, entregar e novamente se desafiar. Então, eu acho que muita gente não escala porque não tem a visão de novamente se reventar a cada instante. Isso é necessário, não porque o mercado exige, mas porque os negócios são assim, a dinâmica dos negócios evolui. E nós também somos mais uma engrenagem dos nossos negócios. Nós temos que também evoluir. E assim, nem todos, ainda mais num processo de crescimento e consolidação, alguns ficam pelo caminho. Então, trabalhar a cultura dos líderes também se torna um grande desafio. Eu acho que da mesma maneira que a gente tem que, a cada instante, estar cercado de pessoas que consigam sonhar com a gente e entregue aquilo que a gente está fazendo, cada empreendedor também tem que se desafiar e olhar, será que aquilo que eu estou fazendo é tão importante e relevante como era no passado? Então, vão ser várias empresas que foram fantásticas no seu tempo e se perderam. Por quê? Faltou o quê? Uma reinvenção daquilo que, tradicionalmente, tinha sido um grande sucesso. Então, acho que isso é fundamental. Não é só a gente pedir para os nossos funcionários se reinventarem. Nós mesmos temos que se reinventar a cada instante. Você falou muito de sucesso sendo uma consequência, não uma meta. Então, acho que isso tem muito a ver com o propósito e com a cultura da empresa. Não é isso que você implementa lá no seu negócio? É, isso é fato. Quer dizer, você dizer que você é sucesso, não. Você está em sucesso. Sucesso é momentâneo. Pode ser que uma nova onda você não consiga acompanhar. Então, quando realmente a meta é você passar cada uma das ondas, a meta é você conseguir realmente continuar prosperando. E o sucesso é o resultado de cada uma dessas etapas. E o que você enxerga hoje? Eu vi que você falou um pouco na palestra, no palco, mas as novas tecnologias, a gente vê que a inovação está vindo de algumas startups que estão trabalhando usabilidade, mobilidade, nuvem. E a gente vê em grandes empresas que muitos funcionários estão trabalhando com Dropbox, Evernote, mesmo não estando em conformidade com o teu da empresa. Então, você vê que essa simplicidade dos novos sistemas são fundamentais para o futuro das grandes empresas do software. Sim, quando a gente olha o seguinte, você tem que produzir alguma coisa ou agir, treinar a sua empresa, para o consumidor que vai utilizar aquele teu produto, teu serviço e assim por diante. Então, não adianta você ficar na pré-história quando o teu cliente já não está usando mais aquilo que você usa. Um dos itens do manifesto da TOTS, nós fizemos em 2014, 2020, a gente tem que desenvolver aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente usa e a gente tem que usar aquilo que a gente desenvolve. Senão, fica uma coisa assim, eu uso uma coisa, eu desenvolvo uma coisa, mas uso outra e vice-versa. Então, acho que é fundamental quem quiser realmente continuar presente, fazendo com que a cada etapa continue em sucesso, tem que efetivamente evoluir, não só nos produtos e serviços, mas na forma de gestão, na equipe, seja na forma de apresentação, logotipos, seja lá o que for. E para finalizar, que lição que você, a gente sempre tem uma pergunta que a gente deixa no final, se você fosse dizer uma lição para os empreendedores que estão assistindo esse videocastro, o que você diria? Eu diria que você desafie sempre, nunca ache que aquilo que você está fazendo é o final de tudo. Eu acho que é o início de uma nova etapa. Legal, lá é assim, sim, você é inspiração para muitos empreendedores, parabéns pelo sucesso e que a estrada continue longa pela frente. Ok, muito obrigado.